Oi meus amores, mais um vídeo aqui no canal, no vídeo de hoje, gente, hoje eu vou fazer o tour pelo apartamento, tá bom? Pra mostrar um pouco do meu cantinho e pra incentivar você que é morar sozinha ou que quer se casar, tá bom? Pra incentivar você a dar o primeiro passo, tá bom? E é isso, gente, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, já deixa o like aqui e vamos lá, gente! A entrada é assim, ó, aqui tem outra porta e ele não tem nada, ele também tem outra porta, enfim, a entrada é assim. Vou abrir aqui com vocês, eu troquei aqui porque senão o Apolo sai. Aqui tem um corredorzinho, ó, de entrada, ó, vou fechar aqui a porta, senão o Apolo vai sair. Esse corredor é bem grandinho, gente, ó, tá vendo? Virando pra cá, gente, tem um armário que em breve eu quero trocar o armário e também quero trocar a pia, em breve, tá bom? Ele tem uns potinhos do Apolo, aqui tem um armário, mantimentos, aqui caixinha de remédios e minha massa de academia. Massa de academia, ó, massa de coisa. Ai, esqueci o nome. Aqui tem temperos, xícara de vó, vasilhas, esse negócio aqui de esquentapão. Tá assim, gente, ó, meu bricondas. Potes de arroz e açúcar. Aqui é onde ficam os mantimentos, tá uma bagunça. Aqui colheres e aqui panelas. E esse lado aqui é a pia, eu quero muito trocar essa pia mais na frente. A torneira também, ó, porque a torneira tá muito, tá vendo? Ela tá muito perto daqui. Aqui são as minhas panelinhas, eu quero trocar esse aqui também, que tá muito pequeno, tá cabendo quase nada mais, gente. O fogão nesse cantinho. Aí, gente, aqui não tem gás. O gás aí botido aqui no coisa aqui, tá vendo, ó? Olha aí. Aí fica assim. Comprei essa mangueira grande pra passar aqui por baixo da pia. O fogão. E aqui desse lado tem a geladeira. Tem a infraia ali em cima. E algumas baguncinhas, né? Geladeira. Tá assim minha geladeira. Tem muita coisa não. Enfim, aqui nesse cantinho eu guardo a pá e a caixa de leite ali embaixo. E ó, a Paula me pedindo pra sair. Acabou que eu vou sair com ele, que a gente vai não... Vou levar a bola pra banhar daqui a pouco. Saindo aqui da cozinha, gente, ó. Saindo da cozinha, já dá direto com a sala. Aqui tem essa mesa. Tapete. O painel aqui com a TV. Tudo bonitinho. O sofá, tirar a capa do sofá. Hoje não gostei mais daquela capa e eu prefiro mesmo sem capa. Vou deixar sem capa assim. Um dia eu troco esse sofá também, se Deus quiser. Aí aqui tem essa portinha aqui, que ela é bem fácil de abrir, ó. Só puxar pra cima. Pra não fazer assim, porque senão eu vou quebrar minha unha, né? Enfim, ó. E aqui fora é assim. Ó. Bem plena. A gente vai pegar um sol de manhãzinha aqui, ó. Fica perfeito. Pra tirar foto aqui também, ó, de manhãzinha. Pega um sol aqui. Fica lindo. E assim que é a vista daqui. Fechando aqui, gente, também tem como abrir a outra portinha aqui, ó. Desse lado aqui, que você faz a mesma coisa. Ó. Aí abre desse lado aqui também. Aí abre dos dois lados. Eu acho que é meio óbvio isso, né? Aqui tem a caminha do Apolo, que ele nem usa isso aqui. Compreende-se pra quê? Porque ele nem usa. Ele gosta de ficar deitado no sofá mesmo. Deixa assim a TV ligada, porque fica passando as imagens. E acho que fica bem legal. Aqui tem o meu quadro. Algumas coisas que eu comprei de decoração. Aqui o meu negocinho dos formandos, que eu terminei a escola ano passado, né? Wi-Fi. Aqui a Bíblia e o Uno. Pra quando vem a visita a gente jogar o Uno. E aqui é assim, gente. Vocês estão conseguindo ver direitinho, né? A porta ali, a cozinha e a sala. E agora aqui tem o quarto da bagunça. Que tá um pouco de bagunça, né? E esse quartinho aqui, eu não sei o que eu vou fazer nele ainda. Eu queria, sei lá, comprar uma cama mais na frente pra quando vem visita ter uma cama, né? Mas por enquanto tá assim. Tá só essa baguncinha aqui. Minha hand light. Eu deixo meu tripé aqui também. Uma cadeira e o refletor. E é assim, gente. E ele é bem... Eu não fiquei com esse quarto aqui, gente, porque eu acho que o outro quarto é mais claro, né? Esse aqui é mais escuro porque ele dá de frente pros prédios. E o outro não. O outro dá de frente pro céu e fica mais claro. Pega solzinho lá. E daqui temos a visão do banheiro e do meu quarto. Olha só, gente. O banheiro é assim. Tenho que lavar já esse box, ó. Tá sujinho já. Sujinho não. Tá muito sujinho esse box. E é assim, gente, ó. Eu não tenho um negocinho de colocar ainda os meus shampoos, condicionadores. Ele fica ali no chão. Eu vou ver se eu encontro na Shein, na Shopee, aqueles que não precisa furar. Que só encosta assim, sabe? Eu vou procurar, gente, que eu sei que tem. E aí eu vou comprar. E é assim, gente, aqui. Tudo bem rosinha. E tá assim, gente. Tudo bonitinho. Tudo arrumadinho. Passando pro quarto. Meu quarto é assim. Já mudei de novo a cama e o guarda-roupa. E... Gente, tá muito rosa, né? Meu Deus do céu. Eu não gosto de rosa não, viu, gente? Ó, janela. Cortina. Guarda-roupa. O meu quarto. E fica assim. Tudo bem simples. E é isso, gente. É o que temos aqui. Aqui tem um negocinho que eu ganhei do meu seguidor. Que a noite eu ligo ele, né? Mas eu deixei ele assim, virado assim. Vocês gostaram, gente? Tudo bem simplesinho, né? Meu guarda-roupa. Tá uma baguncinha. Não vou mostrar muito, ó. Tá um pouquinho de bagunça. Vou mostrar assim. Ó, gente. A bagunça que tá aqui. Limpei esse espelho ontem de ontem. Olha qual que já tá. Esse outro lado aqui também tá uma baguncinha, ó. Tá um pouquinho de bagunça, mas tá assim, gente. Fecho aqui. E é isso, gente. O tour pela casa, né, Apolo? O Apolo quer muito sair. Vou passear agora com ele. Vou levar ele pra banhar. E vou levar ele na agropecuária pra ver as sarninhas. Porque aquelas sarninhas tá voltando pra quem viu. Vocês lembram, né? Né? Das sarninhas. Vou levar ele hoje no veterinário pra ver o que é isso, gente. Sério. E estamos assim, gente. A casa bem arrumadinha. Esse fim de tarde. E ficar em paz. Em paz na casinha. Ai, gente. Que paz. Olha o silêncio. Como é bom morar só, gente. O silêncio que fica. Não tem ninguém perturbando, fazendo barulho. O som ligado. E o condomínio aqui também é tudo quieto. Ninguém faz barulho. Ninguém faz nada. Sério. Muito, muito, muito silêncio aqui. Muito tranquilo. E é isso, gente. Vamos finalizar por aqui. Porque agora eu vou levar a Apolo no veterinário, né? Como falei pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, tá bom? Se não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui. E é isso, gente. Um beijão. E até o próximo vídeo.